Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, aqui é o Moisés Santos e nesse vídeo de hoje eu quero mostrar pra você como você pode fazer pelo menos 10 posts para o seu Instagram em poucos minutos em 5 minutos você consegue fazer os 10 posts, então eu vou mostrar aqui como você vai fazer isso em primeiro lugar eu vou disponibilizar esse modelo aqui pra você, ok? então eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você poder baixar esse modelo aqui aqui já está tudo pré-configurado, você só vai fazer algumas pequenas modificações e eu vou mostrar como você faz essas modificações, olha só você pode ver aqui as camadas que é onde você faz a alteração que você desejar por exemplo, aqui você está vendo que tem uma camada com a minha imagem você vai poder substituir essa imagem quando você clica aqui, place your image here ele vai mostrar em qual camada a imagem ela se encontra você vem aqui dentro desse grupo e aqui está a camada como é que você substitui a minha imagem pela sua imagem? você vem aqui e dá dois cliques deu dois cliques vai abrir aqui se você apertar alt e o scroll do mouse você pode diminuir para você ver melhor a imagem então você pega uma imagem sua você pode chegar aqui na minha imagem e deletar ela no caso eu só vou desativar para dar o exemplo e ela vai desaparecer então você pega aqui a sua imagem e arrasta e solta aqui aí você dá um CTRL T e você ajusta a posição que você quer mostrar por exemplo, mais ou menos assim dá um Enter ou vem aqui nessa opção e clica e agora você vem aqui no X e fecha e ele vai perguntar se você quer salvar essa alteração você diz que sim então a imagem ela vai vir para cá agora só para mostrar a diferença eu vou abrir aqui novamente e eu vou puxar eu vou puxar deixa eu ver eu vou trocar a imagem vou trazer outra imagem eu vou pegar essa imagem aqui então eu pego essa imagem aqui deixa eu desbloquear aqui o cadeado olha só eu pego a imagem e trago para cá eu estou trazendo para cá para essa essa camada que eu abri aqui deixa eu fechar essa aqui daqui eu dou dois cliques aqui aí ele vai abrir essa opção aqui aí a imagem que eu trouxe para cá eu pego essa imagem e arrasto para cá eu vou apertar eu vou apertar alt e o scroll do do mouse vou dar um ctrl T e vou deixar a imagem aqui o tamanho que eu quero vou dar enter e aqui eu eu fecho e confirmo então perceba que a imagem foi mudada ela já está aqui agora eu posso segurar aqui a imagem e posso posicionar aqui arrastar pronto então digamos que você já adicionou aqui a imagem que você quer aí agora você vai vir aqui nas camadas de texto você pode ver que aqui tem a camada de texto olha só quando você clicar aqui nessa opção ele vai mostrar aula grátis aula grátis está aqui abaixo existe um tipo de funil está aqui acima perfeito olha só e aqui tem para vender cursos e serviços está aqui em 3 dias está pronto para fazer vendas está aqui por exemplo para você mudar aqui basta você vir aqui nessa opção olha só aonde você clicar se eu clicar aqui eu vou poder alterar eu vou colocar aqui é seu texto aqui vou vir nesse amarelo seu texto aqui eu vou deixar nesse tamanho mesmo eu vou diminuir mas você seleciona o texto e você vem aqui nessa ferramentinha T e você puxa para a esquerda para diminuir e para a direita para aumentar eu vou deixar aqui no tamanho padrão e esse outro aqui eu venho aqui também olha só dou um ctrl a seleciono tudo seu texto aqui venho aqui embaixo seu texto aqui para sair do modo texto eu clico aqui em cima e para voltar eu venho aqui seu nome aqui então perceba que rapidinho e se você for pedir o link como eu estou fazendo aqui você vem aqui olha só e clica aqui em cima do texto do link seu texto aqui caso você não queira esse texto aqui você vem aqui você já alterou ele é vim aqui e desmarcar ele some se não quiser o texto nem esse botão amarelo você desmarca aqui o texto e aqui abaixo olha só bg é o é o botão você desmarca se não quiser aula grátis é só procurar aqui se eu procurar aqui dentro de texto olha só aula grátis você vai desmarca aqui tem algumas funcionalidades que você também pode estar ativando como por exemplo aqui tem logo se você marcar aqui ele vai aparecer esse sinalzinho de mais ali e se você ativar aqui o logo here você pode dar um nome aqui se quiser também ou pode simplesmente deixar desmarcado e adicionar a sua logo aqui no formato de imagem é outra coisa que você pode fazer é essa opção aqui de pasta dentro dela contém elementos se você marcar ela aqui olha só o que acontece vai aparecer aqui save e esse design e se você marcar aqui essa outra opção vai aparecer aqui os 50% se você estiver promovendo um produto e estiver dando algum desconto você pode estar utilizando se não quiser você vem aqui e desmarca e aqui você pode ir testando aqui por exemplo aqui ícone aqui vai aparecer o ícone e aqui aparecia para você colocar o número número de telefone e no caso seria esse aqui e minimizando aqui pronto então digamos que você já fez a primeira alteração aqui agora se você quiser você pode utilizar esse mesmo essa mesma publicação primeiro você vai salvar vou ensinar como salvar a qualidade para web não é simplesmente você vir aqui olha só e save ou save as não essa não é uma boa qualidade para o web para o instagram facebook internet não você vai vir aqui em export e você vai vir aqui nessa opção save for web legacy você clica aqui e você tem dois formatos o formato perfeito para web é você vir aqui nessa opção e clicar em png 24 marcou essa opção png 24 basta vir agora aqui nessa opção save você vai escolher uma pastinha do seu computador e você vai dar um título e clica em salvar e ele vai salvar eu não vou salvar mas agora você já sabe como salvar com alta qualidade para web agora vamos fazer uma modificação por exemplo vamos lá aqui você está vendo que tem esse design olha só e ele está nessa cor se você quiser você pode vir aqui e escolher outras cores a cor que você escolher aqui ela vai mudar aqui então isso aqui já deixa o seu a sua postagem diferente qualquer cor que você quiser você pode vir aqui olha só e vai mudando essa é uma das opções aí você vem aqui nessa outra opção aqui de baixo e faz a mesma coisa você pode escolher olha só e já vai dar uma mudada aqui geral tem essa cor laranja aqui essa é uma das opções que você pode tá fazendo essas alterações a outra é você simplesmente vem aqui nessa opção depois você vem aqui em fx e em color overlay perceba que ele já deu uma mudada porque a minha cor aqui tá uma cor escura preta mas se você vem aqui é e puxar pra cá olha só já mudou perceba que você pode fazer 10 15 20 postagem com uma única postagem só alterando as cores olha só verde amarelo então você vai fazendo essas mudanças olha só coisa legal você muda a tonalidade aqui deixa mais escura aqui você escolhe a cor olha só aqui você escolhe a cor e aqui você manipula a tonalidade da cor digamos que queira uma cor amarela você vem aqui colocou amarelo se você quiser você pode clicar aqui na cor amarela você vem aqui e copia esse código aqui e dá ok você alterou essa daqui de baixo essa camada você pode vir aqui marcar essa outra camada vem aqui em color overlay e aqui você cola o mesmo código e ele vai ficar assim se você não quiser não gostou você vai mudando tonalidade você vai mudando cor olha só digamos que você gostou dessa cor então você deixa essa cor e dá ok vem aqui nessa opção bg e você pode mudar aqui também olha só ok ok você clica aqui nessa opção para encontrar por exemplo essa cor aqui aqui ela não vai querer permitir essa mudança mas se você desativar aqui aí ela vai permitir aí agora você pode modificar olha só modificou a cor aqui o objetivo aqui não foi mostrar as combinações de cores apenas mostrar o que é possível fazer então agora você já sabe como alterar aqui se você quer alterar somente essa parte aqui você vem aqui nesse aqui seleciona vem aqui em fx color overlay clica aqui e muda a cor ok ok quer mudar essa outra aqui você vem aqui nesse de baixo fx muda a cor ok ok quer mudar o texto vem aqui adiciona no seu texto depois se o texto ele ficar grande demais você controla aqui olha só se eu segurar aqui nesse t se eu puxar para a direita ele aumenta se eu puxar para a esquerda ele diminui tem outra forma que é você estando com essa camada olha só se eu quiser desmarcar eu desmarco aqui então eu estou nessa camada é esse texto aqui eu posso dar aqui um ctrl t e eu marco essa opção aqui que é para que o texto ele seja aumentado na proporção quando eu fizer isso aqui quando eu puxar aqui ele vai aumentar na proporção se isso aqui estiver desmarcado na hora que eu estiver puxando aqui ele pode fazer isso olha só ele fica distorcido pode ficar distorcido então sempre que for aumentar o texto até mesmo imagem também você marca essa opção e puxa sempre aqui assim ou aqui que ele vai aumentar o texto ou a imagem na proporção sem distorcer o texto nem a imagem ok então você viu como é fácil você pode estar modificando eu vou disponibilizar esse formato aqui para você em psd então você vai poder baixar para o seu computador se você tiver o photoshop instalado basta dar dois cliques e o arquivo vai abrir aqui e você vai poder fazer as alterações e salvar no seu computador ok espero que tenha gostado deixa um joinha nesse vídeo e se inscreva no canal e deixe um comentário por baixo forte abraço nos vemos no próximo vídeo tchau